Olha esses loucos, boa rapaziada, já se inscreve no canal, já deixa um like, já vê o último vídeo que eu postei aí no YouTube, vai lá no Instagram lá, deixa um like também, tá ligado, vai fortalecer pra caralho. Tô aqui nessa quebrada aqui fazendo vídeo pra vocês, aqui no bairro do Planalto, não conheço muito aqui, certo, não sei nem voltar, mano, já coloquei o bagulho pra gravar, certo, porque tá ligado, mas é porra louca, louco. Mano, eu nem vi, acho que eu vim dessa rua aqui, ó, perdidão, perdidão, papo reto. Ó, vou voltar por essa grandona aqui, ó, acho que essa daqui dá lá, acho que essa daqui dá lá na... sei lá, não acho que essa daqui dá, mano, vou ir por essa daqui mesmo. É isso aí, família. Aqui no bairro dos boys. Ô, eu tô com o relógio lá, mano, acho que eu vou logo cortar ele no meio, pra tentar fazer um conteúdo pra vocês. Fique mostrando o que tem dentro do relógio, e aí vai ficar a chave, né, é logo um... um... um smartwatch, tá ligado, aquele relógio de gringo, vida louca. Então, ó, logo um relógio desse. Já pensou? Tem que ver, né, parceiro, tem que ver. Então, o bagulho é o seguinte, aqui, eu sei mais ou menos, tá ligado? Eu sei mais ou menos como ir pra casa. Perdi Danson Bernardes, ó que fita. Porque eu já vim fazer entrega aqui, perto daquela rua que eu fiz entrega agora, eu já fiz uma entrega ali. Só que era em outra rua. Mas tá ligado, parceiro, vamos meter marcha, acho que ali no posto, ali na frente, ali no posto, ali que eu... Ó, eu desci essa rua aqui, ó. Ali na frente, ali no posto, ali eu viro, parça. E subo, qualquer fita eu paro de gravar aqui, e vejo no mapa, tá ligado? Eu vou ficar perdido aqui em São Bernardo, as ideias. Como vocês estão aí, família? Vocês estão bem? Que é só quebradinha de louco. Só para loucos, só para loucos. Olha, mano, esse carro, mano. Meu Deus do céu, louco. Mano, esse é relíquia, hein, velho. Nossa, Ricardo Muniz vê um bagulho desse, ele vai ficar doido. E pior que a loja dele é por aqui, hein. Eu acho que ali na frente tem logo um radar. Ali na frente, ali. Ali na frente, ali, é logo um... Porque um viaduto, tá ligado? Aí nós virando um viaduto subindo, aí já era. Meu sonho é mandar um desse. Porque vim de lá de um assim, ó... Esse é meu sonho, louco. Nossa, lá algumas marcas de radar ali, mano. Nossa, fiquei em choque agora. Só que eu não vi nada. Então, eu acho que não tem radar. Aqui, ó. E nós saibamos aqui, ó. Nós já caímos aqui na... Não sei o que, Asenberg. Eu acho que tem logo que regular as válvulas da minha... Da minha moto, mano. O válvulo tá louco. Mano. Aqui tem logo um radarzinho ali que nós passamos agora. De 50, mas só que é só pros ônibus. Só pra ônibus, tá ligado? Ó a brisa. Aí é logo uns bagulhos dos polícias aí, ó. Nesses matão aí, ó. Logo um... Ó o emocionado. Esse aí é emocionado, ó. Traseiro original. Escapamento com protetor. Dois retrovisores. Capacete... É da Norisco, vai. Tá com narigueirinha. Mas ainda é cansado ainda. É emocionado. Tá ligado. Vou esperar aqui tranquilo. Vai que tem um polícia ali louco pra multar um. É, fi. Aí eu vou tomar multa tua. Aí não, né? Tá ligado. Maloca... Dá até pra passar. Pra arriscar. Mas não vou arriscar. Cê é louco? Olha lá. Queria tanto passar que ficou pra trás, ó. Agora ele vai passar que nem um tiro. Agora ele vai passar que nem um tiro. Eu vou até mais tranquilo, ó. Rapaz, é do jeito que tá aqui, ó. Pra descer era só um grauzinho, assim, ó. Nossa, rapaz. Isso aí vai ficar chave, hein. Olha, ó. Não tem nem radar. Ele tampou logo a placa, olha lá. Tem outro radar lá na frente, ó. Ele vai tampar a placa, ó. Quer ver, ó. Tá, porra, móvel, hein, então. Vou até mais devagar, né? Esse louco... Ah, pera o chão, fi. Esqueça. Esse daí é louco, ó. Esse negócio é acelerar. Tá, porra, louco. Vou virar por aqui mesmo, fi. Esqueça. Esqueça tudo. Vou sair me emocionando por aí. Nada. Ó, gordinho, na contramão. Ó, fi. Desacato. Nossa, eu tenho que mandar apertar essa caixa de direção, mano. Ó, outro. Sem cap, bicho. É ruim mesmo esse daí, hein, fi. Tá lazer, né? Que paradinha. Aí eu coloco o cap agora. Vou parar aqui pra desligar aqui, certo, família? Tamo junto. Fica com Deus aí, certo? Já se inscreve no canal e deixa um like aí pra nós. Tchau. Tchau.